O tempo vai, o tempo vem A vida passa, e eu sem ninguém Cadê você, que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir E nem ligou Cadê você, que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você? Mas não faz mal Pois eu me calo Tá tudo bem Eu sempre falo Cadê você, que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir E nem ligou Cadê você, que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você? Cadê você, que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir Que nem ligou Cadê você, que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você, que nunca mais apareceu aqui Não chore Não chore, não pense Não chore, não pense Eu estou aqui E daqui não saio sem você Hoje eu sei Hoje eu sei O que ontem passei Longe e sem te ver Só agora eu fui Compreender Que sem você Sou planta sem raiz Veja que a saudade Superou toda a maldade E vem comigo ser feliz E pra começar Eu já terminei De pensar nos dias De tristeza e agonia Nesta vida que passei Hoje eu sei O que ontem passei Longe e sem te ver Só agora eu fui Compreender Que sem você Sou planta sem raiz Veja que a saudade Superou toda a maldade Vem comigo ser feliz E pra começar Eu já terminei De pensar nos dias De tristeza e agonia Nesta vida que passei Que sem você Sou planta sem raiz Veja que a saudade Superou toda a maldade Vem comigo ser feliz E pra começar E pra começar Eu já terminei De pensar nos dias De tristeza e agonia Nesta vida que passei Que sem você Sou planta sem raiz Veja que a saudade Veja que a saudade Superou toda a maldade Vem comigo ser feliz E pra começar Quero ver no seu rosto Meu sorriso alegre Quero esquecer da vida Eu vou te defender Eu vou te defender Tem certos momentos Na vida Que o silêncio é melhor Esqueça que a chuva Lá fora ainda não parou Peça pra que o dia não chegue Pois você me encontrou Pois você me encontrou Esta noite Você vai ter que ser minha Esta noite Esta noite Vai ser feita Pra nós dois Nem que seja Dessa vez E nunca mais Só não mais Só não quero Deixar nada Pra depois Esta noite Você vai ter que ser minha Esta noite Vai ser feita Pra nós dois Nem que seja Nem que seja Dessa vez E nunca mais Só não quero Deixar nada Pra depois Nem que seja Pessoa Palavra Ó Palavra Pessoa Música Música E 아니고 Esta noite Você vai ter que ser minha Esta noite vai ser feita pra nós dois Nem que seja dessa vez e nunca mais Só não quero deixar nada pra depois Esta noite você vai ter que ser minha Esta noite vai ser feita pra nós dois Nem que seja dessa vez e nunca mais Só não quero deixar nada pra depois 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 Eu já sei que nessa casa onde você diz morar Onde todo dia no portão eu venho lhe esperar Não é a sua casa Eu já sei que o seu quarto fica lá no fundo E se você pudesse fugia desse mundo E nunca mais voltava Eu já sei que esse garoto que você leva pra brincar E que todo dia na escola você vai buscar Não é o seu irmão Ele é filho dessa gente importante Mas às vezes também é seu por um instante Apenas dentro do seu coração Deixa essa vergonha de lado Pois nada disso tem valor Por você ser uma simples empregada Não vai modificar o meu amor Deixa essa vergonha de lado Eu já sei por que você não me convida pra entrar E se falo nessas coisas Você procura disfarçar Fingindo não entender Eu já sei por que não me apresenta aos seus pais Eu entendo a razão de tudo isso que você faz É medo de me perder Eu já sei por que não me apresenta aos seus pais Eu já sei que na verdade nada disso você quis Você simplesmente pensou em ser feliz Aí não quis dizer Eu já sei por que não me apresenta aos seus pais Por você ser uma simples empregada Não vai modificar o meu amor Deixe essa vergonha de lado Pois nada disso tem valor Por você ser uma simples empregada Encostei o meu carro na praça Eu já sei por que não me apresenta aos seus pais Eu já sei por que não me apresenta aos seus pais E começou assim Eu já sei por que não me apresenta aos seus pais Eu já sei por que não me apresenta aos seus pais Eu já sei por que não me apresenta aos seus pais E o novo desejo nasceu Sua presença calou minha voz Tanta coisa eu tinha guardado pra lhe dizer Mas não disse nada Preciso rever seu sorriso um tanto sem graça Preciso voltar mais uma vez com você lá na praça E falar mais um pouco de mim É encostar o meu corpo em seu corpo e adormecer assim Preciso rever seu sorriso um tanto sem graça Preciso voltar mais uma vez com você lá na praça E falar mais um pouco de mim É encostar o meu corpo em seu corpo e adormecer assim E adormecer assim E adormecer assim E adormecer assim Já faz tanto tempo Já faz mais de um ano Que você foi embora Mas eu ainda espero Seu amor ainda quero A minha alma ainda chora Tudo está tão triste Para mim mais nada existe Pense em você o dia inteiro Sentindo solidão Eu fico no portão Eu fico no portão Esperando o carteiro Mande nem que seja um telegrama Dizendo que me ama E que um dia vai voltar Basta escrever uma palavra Fazendo uma promessa Pra que eu possa lhe esperar Já faz tanto tempo Já faz mais de um ano Que você foi embora Mas eu ainda espero Seu amor ainda quero A minha alma ainda chora Tudo está tão triste Para mim mais nada existe Pense em você o dia inteiro Sentindo solidão Eu fico no portão Esperando o carteiro Mande nem que seja um telegrama Dizendo que me ama E que um dia vai voltar Basta escrever uma palavra Fazendo uma promessa Pra que eu possa lhe esperar Mande nem que seja um telegrama Dizendo que me ama Dizendo que me ama E que um dia vai voltar Basta escrever uma palavra Fazendo uma promessa Pra que eu possa lhe esperar Fazendo uma promessa Pra que eu possa lhe esperar Fazendo uma promessa Pra que eu possa lhe esperar Fazendo uma promessa Pra que eu possa lhe esperar Fazendo uma promessa Pra que eu possa lhe esperar Está fazendo tanto tempo Que eu não te vejo Você não imagina como eu ando triste Mas qualquer um dia desses A gente se encontra pra falar do passado E do que ainda existe Que saudade de você Que saudade de você As vezes eu me lembro das coisas que a gente fazia O nosso amor era grande e existia um caminho Um dia sem dizer a razão Você foi embora Não quis nem saber Me deixou sozinho Que saudade de você Que saudade de você Mas ainda resta esperança de você voltar Que isso aconteça Eu vivo pedindo Quero nesse dia esquecer Nosso tempo sofrido Mostrar meu sorriso Ver você sorrir Que saudade de você 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 Briga sem querer E por saber Se arrepende Não gostamos da saudade Que a indiferença traz Pois aumenta a saudade De um desejo De um desejo bom demais Sei que não tem jeito E o motivo É o tal ciúme Revira minha bolsa E eu controlo O seu perfume Quer saber tudo o que eu faço E com quem foi que eu falei Eu estranho o seu abraço Se não for como eu pensei Assim é o nosso amor Não tem limite Nem fronteira O que Deus humil Nada separa É feito pra durar A vida inteira Sei que não tem jeito O nosso caso É resolvido Tudo é muito claro Não se faz Nada escondido Não mentimos Pra esconder Alguma dor De uma verdade O que tiver Que ser Vai ser Não importa A tempestade Sei que não tem jeito Apesar Das turbulências Somos um do outro E não medimos Consequências Nós temos o mesmo segredo E é igual o nosso pecado E se às vezes Vem o medo São os fantasmas Do passado Assim é o nosso amor Não tem limite Nem fronteira O que Deus humil Nada separa É feito pra durar A vida inteira Assim é o nosso amor Não tem limite Nem fronteira O que Deus humil Nada separa É feito pra durar A vida inteira Assim é o nosso amor Não tem limite Nem fronteira O que Deus humil Nada separa É feito pra durar A vida inteira Assim é o nosso amor Não tem limite Nem fronteira O que Deus humil O que Deus humil É feito pra durar O que Deus humil É feito pra durar É feito pra durar O que Deus humil 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 É feito pra durar 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 Se inscreva no canal. 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 Se fecho meus olhos eu vejo você. Até nos meus sonhos eu vejo você. Quem dera meu anjo, que eu fosse seu. Você é todo bem desta vida que eu pedi adeus. Você é todo bem desta vida que eu pedi adeus. Se inscreva no canal. Se fecho meus olhos eu vejo você. Até nos meus sonhos eu vejo você. Quem dera meu anjo, que eu fosse seu. Você é todo bem desta vida que eu pedi adeus. Você é todo bem desta vida que eu pedi adeus. Eu sinto pena e nada mais quando alguém vem me falar dos seus romances por aí. Pois só você não é capaz de entender que essas coisas só vão me destruir. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu sinto pena e nada mais. Quando alguém vem me ver. Quando alguém vem me ver. Quando alguém vem me ver. Quando alguém vem me dizer que você vive assim. Fazendo coisas que não devem me ver. Se entregando aos meus amigos só pra vingar de mim. Eu sinto pena e nada mais. Eu sinto pena e nada mais. Pois eu sei que na verdade você não é feliz. Vai procurando em outros braços. Vai procurando em outros braços. O amor que um dia eu lhe dei. Mas que você não quis. Um certo alguém já me contou. Que as vezes você fala. Meu nome sem querer. E quando isso acontece. Você sem jeito se aborrece. Fingindo não sofrer. Eu sinto pena e nada mais. Quando alguém vem me dizer que você vive assim. Fazendo coisas que não devem. Se entregando aos meus amigos só pra vingar de mim. Eu sinto pena e nada mais. Quando alguém vem me dizer que você vive assim. Eu sinto pena e nada mais. Só pra vingar de mim. Só pra vingar de mim. Só pra vingar de mim. Eu sinto pena e nada mais. Eu sinto pena e nada mais. Eu sinto pena e nada mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.